Música O mês de abril encerra com mais um aumento nos índices de inflação e um dos vilões é o preço dos combustíveis, que acaba impactando em vários setores da economia. Em abril, Goiânia registra variação mensal de 0,49% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, Amplo 15. A capital só ficou atrás de Fortaleza, no Ceará. Segundo o chefe do IBGE, os responsáveis por esse aumento foram a pandemia e o cenário externo. A gente tem um cenário externo caracterizado por uma elevação muito forte do preço do dólar, da taxa de câmbio. Nos últimos 12 meses, essa elevação chega na casa dos 40%. E o preço do barril do petróleo é que dita os preços domésticos. Então, na medida em que o dólar aumenta, o preço do barril do petróleo também aumenta e isso acaba sendo repassado para todos nós, cidadãos, que dependemos dos combustíveis. Uma outra questão mais recente que tem ajudado a elevar os preços do petróleo no mercado internacional é que nós temos uma expectativa de crescimento maior, especialmente da economia norte-americana, em razão de um processo de vacinação mais acelerado. O país está vacinando já os seus jovens na faixa de 18 a 20 anos e também de um pacote de estímulo muito generoso promovido pelo governo. Tudo isso leva os especialistas a acreditarem que a gente possa ter, nesse ano, um crescimento de mais de 6% da economia norte-americana, que é a principal economia do mundo. E isso, por sua vez, eleva a demanda por combustíveis. A alimentação e a saúde também pressionam a alta no mês de abril em Goiânia, a primeira com 0,33%. Já a saúde, os cuidados pessoais teve uma alta de 0,39%. Mas o destaque, neste ano, fica para os combustíveis. O Brasil tem um sistema de transporte muito baseado no transporte rodoviário, né? E aí, na medida em que você tem aumento dos preços dos combustíveis, isso acaba gerando pressão sobre outros preços da economia. Só para a gente ter uma ideia, nos últimos 12 meses, o preço do etanol aqui em Goiânia aumentou 42,27%. O preço da gasolina aumentou 32,56%. E do óleo diesel, 24,45%. Segundo o chefe do IBGE, o brasileiro é um dos que mais sentem a inflação da Covid-19, principalmente por causa do aumento do desemprego no país. Muitas pessoas que estão especialmente no setor de serviços perderam a capacidade de gerar renda. E com isso, além da queda da renda, a gente tem a perda do poder de compra em razão da inflação. Tudo isso tem gerado um cenário de aumento, inclusive, da fome no país. Então, é algo muito complicado, muito complexo que está atingindo o país nesse momento.